Olá, bom dia, bem-vinda a mais uma aula de gramática. E hoje nós temos como tema o ensinar de pontuação. Mas, primeiramente eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Pelo ar que respiramos, por a gente ter o que comer, o que vestir, ter um teto. E que tu venha ser com os necessitados, Pai, nesse dia. Abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. E dando continuidade, farei a chamada de vocês. Ana Clara Andresa Caroline Antônio Fernando Breno Alexandre Bruna Emanuele David Lohan Estra Samuel Esté Samara Cleber Lucas Laís Helena Levi Pereira Maria Eduarda Miguel Russo Mitzomaia Ravi Bragança E Arliane Tavares E hoje nós temos como tema o ensinar de pontuação. Que eles estão contidos dentro de qualquer texto que eu venha produzir. Até mesmo partindo de uma pequena frase. Mas pra que serve o ensinar de pontuação? Eles têm a função de produzir na escrita nossas emoções, perdão, nossas intenções e anseios. E eles se classificam em ponto final, dois pontos, ponto de exclamação, travessão, vírgula, interrogação e reacicências. Que fique bem claro que aqui não estão todos, tá? Esses aqui são os essenciais. Então vamos lá. Ponto final. Qual é a função dele? Ele indica o final de uma frase. Ali nós temos o pequeno exemplo. Fiz um bolo para o lanche. Ponto final. Eu tenho dois pontos que dão uma explicação ou uma enumeração. Marcelo é assim mesmo. Não muda. Marcelo é assim mesmo. Eu fico querendo saber por que ele é assim mesmo. Por que ele não muda. Então quando eu for dar uma explicação, uma enumeração, eu vou usar dois pontos. Eu tenho ponto de exclamação. Ele expressa os meus sentimentos, as minhas emoções. E eles têm alguma palavrinha chave. E ele sempre vem acompanhado do ponto de exclamação. Porque ele pode dar ideia de admiração, de dor, de espanto, de alegria. Então nós temos aqui, como se eu fosse assim, que lindo dia. Então eu estou admirado com a beleza daquele dia. Então essa frase, ela vai vir em seguida de um sinal de exclamação. Na sequência, nós temos o sinal de travessão. Ele é usado frequentemente no diálogo entre duas pessoas. Então ele indica que alguém fala. Certo? Então eu tenho aí, deixa eu virar pra cá pra ficar melhor pra vocês. Tá bom? Então eu tenho aí. Você não precisa de remédio. Que remédio? Esses para acalmar. Então o que eu posso perceber? Que existe um diálogo entre duas pessoas. E pra que tenha função isso, eu vou usar o sinal de travessão. Aqui eu tenho outro, a vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa. Certo? Eu tenho aqui o exemplo. Maria, sua mãe está em casa? Aqui vocês perceberam que eu usei dois pontos de pontuação. Eu tenho a vírgula, que vai dar uma pequena pausa. E aqui eu tenho uma arguição. Ou seja, eu tenho uma pergunta. Então eu falei. Maria, sua mãe está em casa? Então aqui eu usei a pausa, que é a vírgula. E eu usei o ponto de interrogação que eu uso para arguir ou perguntar alguma coisa. Aqui eu tenho o ponto de interrogação que está na sequência. Ele indica uma pergunta, uma arguição. Às vezes até uma curiosidade. Eu quero saber o que é tal coisa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu adoro questionar, perguntar. Então aqui eu tenho o exemplo. Quantos livros leste hoje? E na sequência vai vir o que? O sinal de interrogação. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta. Redicências. Indica que a frase está incompleta. Eu tenho o exemplo aqui. Queres então dizer que as aulas vão voltar a segunda? Será? A gente não sabe. Tá ok? Então vamos lá retomar o nosso conteúdo. Então os sinais de pontuação, ele tem a função de produzir a escrita quanto a minhas emoções e intenções. Eles podem classificar em ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, travessão, interrogação. Então é isso a nossa aula de hoje. Sinal de pontuação. Tenha um bom dia e até a próxima aula. Olá, bom dia, bem-vinda a mais uma aula de ciências da Escola Professora Filamita Lima. E hoje com o tema Sistema Respiratório. Mas vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula anterior. Da nossa aula anterior nós aprendemos que todo o nosso organismo, ele é formado de pequenas partes chamadas de células. Quais são as principais partes de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. A membrana, ela protege a célula, ela controla a entrada de substâncias. O citoplasma, ele é responsável pela nutrição da célula e o núcleo pela reprodução da célula. O sistema que nós trabalhamos a semana passada foi o sistema digestório, que ele é responsável pela transformação dos meus alimentos em substâncias nutritivas. Que o que não serve vai ser eliminado pelo ânus em forma de fezes. Ok? Aí vamos ao nosso sistema de hoje, que ele também é formado de conjunto de células que formam os tecidos, um conjunto de tecidos que formam os órgãos, um conjunto de órgãos que formam os sistemas e um conjunto dos sistemas formam o corpo humano. Mas vamos lá, o que é respiração? Respiração é a entrada e saída de ar, que por sua vez ela se divide em inspiração, que é a entrada do ar rico em oxigênio, e expiração, que é a saída do ar rico em gás carbônico. Mas quais são os órgãos do sistema respiratório? Cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Certo? Então eles se dividem em inspiração e expiração. Vamos lá repetir? O que é inspiração? Entrada do ar rico em oxigênio. E o que é expiração? Saída do ar rico em gás carbônico. E seus principais órgãos, vamos lá repetir? Cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Aqui nos alvéolos ocorre a troca de gases. Eu vou usar esse balão aqui para dar um exemplo do que acontece no nosso pulmão. Então eu vou inspirar, eu vou encher esse balão de ar. Rico em que mesmo? Quando eu inspiro, o ar vai estar rico em oxigênio. Quando eu libero, o ar vai estar rico em gás carbônico. Vamos lá? Todo mundo pega o seu balão aí? Então olha aqui, eu enchi o meu pulmão de ar rico em oxigênio, que é o movimento de inspiração. Então quando eu vou liberando esse ar, que é questão de segundos, eu liberei o gás carbônico através do movimento de expiração. Então é a nossa aula de hoje, é sobre o sistema respiratório. Tenha um bom dia e até a próxima aula.